Por quem estamos dispostos a nos sacrificar, a sofrer, a dar a nossa vida? Um coração apaixonado, enamorado, tomado pelo amor, está disposto a tudo. Assim o profeta Jeremias, como vimos na primeira leitura, inflamado do fogo do amor divino, suporta injúrias, denúncias, tramas contra ele. Mas o Senhor está ao meu lado, como o forte guerreiro diz. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, eu te declarei a minha causa, diz o profeta. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Também o salmista, com imensa confiança em Deus, reza. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor. Sois minha força, a minha rocha, meu refúgio e salvador. Jesus no Evangelho, prestes a ser apedrejado, pergunta aos seus perseguidores, por qual de minhas obras me quereis apedrejar? No próximo domingo, celebraremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, seguida de sua paixão e morte. Nas sextas-feiras do tempo da quaresma, somos convidados de modo especial a rezar a Via Sacra. De São Francisco de Assis, lemos nas fontes franciscanas que a memória da paixão de Cristo feria e derretia o seu coração, ao ponto que certa vez andava nas proximidades da igreja de Santa Maria da Porciúncula, chorando aos prantos e clamando em alta voz. Ouvindo-o, um homem espiritual pensou que ele sofria de alguma enfermidade ou sentia dor e, movido de compaixão para com ele, perguntou por que chorava. E ele disse, eu choro a paixão do meu Senhor e por isso não deveria envergonhar-me de andar pelo mundo inteiro chorando em alta voz. E aquele homem também começou a chorar com ele em alta voz. Uma outra tradição afirma que, enquanto Francisco chorava em alta voz, ele gritava, o amor não é amado, o amor não é amado. Dá-nos a graça, Senhor, de contemplar o que foste capaz de sofrer por nós, por amor. Te pedimos a graça de amarte, ó amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.